A sua irmã, a quem ele inclusive prejudicou, ele tem uma visão onde ela se ajoelha na frente dele e pede e implora para que ele não mantenha aquela decisão. E através de chicotadas, prisões e flagelos diversos, ela e aquele grupo de reclamantes são afastados, mortos e outras coisas. E está ali a Diná, até hoje, ajudando ele. É a principal pessoa que ajuda ele. Então ele não tem do que reclamar. Em outro momento ele se vê como um homem zarrão, um cara forte. Em outra encarnação, também fazendo coisas dignas de repreensões da própria consciência e até da coletividade, mas que ninguém viu ou que ninguém podia na época tomar uma providência. Mas está aí a providência divina oferecendo para ele o trabalho através da mediunidade de uma maneira em que, apesar de toda a inteligência dele, porque ele era um legislador romano, ele sempre foi um cara forte, hoje ele está na posição de um indivíduo consciente do próprio compromisso. Inclusive consciente do que fez em relação a quem fez, que representa ali a tia dele, que ainda está no meio do caminho da gente ver a história dela, do irmão dele, que odeia ele, mas não sabe porquê, o próprio pai, a irmã, coitada, que sofreu na mão dele, mas que está ali ajudando. Então o Divaldo, só para fazer um paralelo, o Divaldo conta, nós estamos no setembro amarelo, e ele conta um caso que aconteceu com ele há 20, 30 anos, quando aparece uma senhora em um dos atendimentos fraternais dele lá em Salvador, e essa senhora diz que ela é psicóloga, psiquiatra, alguém que é ateia, diz a corrente filosófica que ela segue, mas que ela precisaria ouvir da boca do Divaldo, se o filho dela estava vivo. E aí o Divaldo diz que sim, porque naquele momento ele vê o menino, vê a mãe da moça e diz que ele está amparado pela mãe. Diante daquela situação, ela retorna para casa, e na outra semana retorna com o marido, também psicólogo, ateu, e que num determinado momento do diálogo até segura de volta pela camisa, porque aquilo impacta ele tanto que, ele fala, eu te respeito, mas o senhor não pode pegar na minha camisa desse jeito, eu entendo a situação do senhor. O que que impactou esse senhor? Porque naquele outro atendimento, onde o marido está presente, zombando de Divaldo, dizendo que ele era um charlatão, ele revela para aquele senhor, para aquele casal, porque até então ele não contou esses detalhes para a mãe do garoto, dizendo que no primeiro momento, quando a esposa dele viu, ele viu o menino amparado e viu o menino chamando a mãe de assassina. E ali naquele momento o menino estava novamente com a avó, materna, e chamando ambos de assassinos. Vocês são assassinos? E aí o Divaldo conta os detalhes. Ele diz que no dia X o menino se suicidou com um tiro na têmpora direita, uma arma que estava guardada ao lado da cama, do lado direito, no quarto do pai. E os dois ateus, cada um de uma corrente filosófica, são ferrenhos. E o filho com menor idade, o único filho do casal, pede para eles a permissão para que ele se matricule num colégio de sacerdócio, porque ele queria ser padre. Ele sempre foi fissurado pela carreira sacerdotal. E naquele momento, naqueles dias, eles estavam assistindo as atividades religiosas provenientes de um momento, de uma data própria, que lembrava a cristandade, aqueles momentos que Jesus passou. Ele ficou mais comovido ainda e pediu. Aí o pai se recusou veementemente, dizendo que aquilo seria uma vergonha para eles, porque se Deus não existe, se a imortalidade não existe, se o filho deles fosse matriculado em um colégio religioso, para ser um ícone daquela maneira de expor a espiritualizar, que era o catolicismo, isso seria um atestado de fracasso para eles, seria um milhado perante as pessoas que eles atendem aos seus consultórios. E o menino fala, ô pai, eu vou te fazer uma pergunta, é certeza que morreu a cabo é? Então tá, ele vai para o quarto, eles escutam um estampido e de repente está lá o menino morto, todo ensanguentado. A mãe fica traumatizada e o pai é como se não tivesse perdido ninguém. Ele se bloqueia ou ficou indiferente à atitude do filho. Aparentemente deve ter se bloqueado, porque não é possível, porque ele ficou indiferente. Mas diante daquela revelação, o pai do rapaz segura o Divaldo pela camisa, como ele chama ele de charlatão, como é que ele ficou sabendo daquilo, quem contou aquilo. Ele falou, bom, esses detalhes provavelmente o senhor não contou nem a própria esposa, né? Então a única pessoa que poderia ter me contado é o próprio garoto. Como que eu iria saber? Eu acredito que até a esposa do senhor não sabe desses detalhes. Eu sei porque o menino está me contando. E ele falou, olha, nós estamos no atendimento fraterno. E desse atendimento fraterno, nesse atendimento fraterno eu nunca me permiti me hedionizar, mas eu vou fazer isso porque o momento exige esse tipo de situação. E ele continuou conversando com o casal, a mão direita dele é acoplada pela mão da avó, que escreve alguma coisa, do menino que, auxiliado pela mãe, escreve algumas linhas. E ali o menino entra em detalhes, fala que ele realmente, letras diferentes, né? Para um e para outro. O menino meio perturbado devido à situação que ele perdeu o momento encarnatório, quer dizer, com um tiro na cabeça, vocês imaginam a perturbação que isso gera a nível de realidade pessoal para ele. Então escreveu pouco, escreveu mal, um texto mal elaborado, mas de qualquer maneira ele se expressou e a avó complementa tudo aquilo. Bom, a partir daí é lógico que o casal sai dali chorando e provavelmente há 20 anos atrás deve ter se tornado espírita, frequentadores lá de onde o Divaldo atende, em Salvador. E inclusive deve estar até trabalhando com outras crianças e contra o materialismo, justamente porque em função desta postura perderam o seu único filho. E aí a gente vê Giuseppe, o protagonista desta história, ciente da responsabilidade, porque ele foi um legislador, ele foi um homem forte, ele foi alguém que fez o que quis, com quem quis, e estão ali junto a ele essas pessoas. E ele agindo como um lunático. De lunático não tem nada. Chico Xavier, por sua vez, quem for assistir o filme dele, vocês vão ver que o padre, o padre, porque ele era coroinha, o padre foi lá atormentar ele lá no centro, foi lá com a turma, para atrapalhar ele no atendimento dele. Quer dizer, olha, a intolerância, a ignorância. O Divaldo também passou por poucas e boas, porque ele era coroinha da igreja. Inclusive o Divaldo até conta um caso da irmã dele, que suicida, porque ela casou com um homem rico. Quer dizer, era uma moça linda, bonita, era o orgulho da família, que casou com um homem rico. E ela suicida-se, porque o marido provavelmente devia estar arrumando outra mulher. E daí há algum tempo, surge a mediunidade no Divaldo, e o Divaldo fica meio confuso, arruma um emprego, e é despedido do emprego. que trabalha no escritório, alguma coisa assim, e aí ele vai tentar se matar, se jogando de grande altura, no elevador, que se chama elevador Lacerda, ele vai se jogar do parapeito, no momento em que ele apoia a mão, para se jogar a mãe, a irmã, né, a irmã que suicida, seu louco! E ela se mostra, né, da forma que ela estava na consequência do suicídio dela, fosse todo deformado, ela ingeriu dois tipos de veneno, e isso gerou lesões nessa região dela. E vendo a irmã, ele se assusta e desmaia, cai para trás. Aí depois ele continua contando a história da irmã, a mãe também desencarna, e a mãe ampara a menina, um dia ela avisa que a filha vai reencarnar, e ele conta que ela nasce no lar, né, no ambiente de uma senhora que catava papelão, e que durante meses pegava papelão, fazia um caldo e dava aquela aguinha para a criança. Então ela, esquelética, criança naquela situação, ele acolhe, e aí a mãe, né, já havia avisado que a filha, que a irmã dele haveria de reencarnar, pediu para que ele não interferisse no carmo, o que ele faz? Mais para frente, corrija, porque ela nasce com lábio liporino, ele manda fazer a correção estética, e até para facilidade, né, de conversar, de se alimentar. e mais para frente, essa menina tem um transe, assim, ela está lá brincando, de repente, chega perto de outro, ô, Didi, Didi, né, Didi, Didi, é o nome que ela chamava, o Divaldo, quando os dois juntos, mas Didi, por que Didi, né? Ah, é só eu, aí fala o nome. Eu falo, não, mas curiosamente, a mãe, a mãe, catadora de papelão, também vai trabalhar lá na mansão do caminho, e deu o nome dela, antes, então a irmã dele desencarnada tinha o nome, nessa nova encarnação, que a mãe, a catadora de papelão, lá deu o nome, olha aqui, né, as coincidências. E, essa senhora, catadora de papelão, fala da sua experiência com a mãe, do Divaldo, mãe dessa moça, também que se suicidou, falando que, eu estou te emprestando a minha filha, estou te emprestando, para você cuidar bem dela, tal, então, até isso, essa informação, o Divaldo tem, da senhora, catadora de papelão, que uma senhora apareceu, dizendo que estava emprestando a criança. Aí, essa criança desencarna, e, algum tempo depois, desencarna assim, moça, cinco anos, seis anos aproximados, depois de dar esse testemunho para o Divaldo, dizendo que ela era naír, era naír nessa encarnação, e naír, suicida, e aí o Divaldo fica comovido, ele fala, poxa, como é, a gente com tantos anos trabalhando nessa área, diante de um testemunho pessoal, de um impacto desse, uma coisa tão íntima, tão forte na minha vida, olha o quanto, que reforça. Então, é por isso que eu falo para vocês, que o Espiritismo, e os Espíritas, e os Médiuns, tem que impactar. Segundo o meu pai, o Edson, que escreveu esse livro, tem uma poesia, que ele fala, que os Espíritas, são danadinhos, ou seja, são, sabem, são incisos, claros, tem precisão cirúrgica, naquilo que diz, naquilo que faz, e que o maior, de serviço, que eles podem fazer, e que no mais das vezes, fazem, em relação à própria vida, nem sempre vivem, aquilo que sabem, o que deveria ser feito, e isso às vezes, cria um impacto, nas outras pessoas, que falam, poxa, o cara sabe disso, ainda faz isso, sem, sem, mas é a responsabilidade dele, é um direito dele, assim como todos nós, que à medida que, nos simpatizemos, ou, nos adentremos, nas fileiras Espíritas, também certamente, teremos os nossos equívocos, mesmo, cientes, de que aquilo, mas, afinal de contas, são milênios, de postura, então, isso tudo, nos torna, menos, naquilo que não deveríamos ser, ou que já deveríamos, não ser mais, né, mas, aí o Divaldo, conta, de novo, aí só que ele não entra, mais em detalhes, a irmã dele, está reencarnada, de novo, está lá com eles, na mansão do caminho, e ele não fala quem é, nem entra em detalhes, porque, afinal de contas, é compreensível, tudo isso, então, meus, amados, meus, queridos, meus irmãos, né, sejamos nós, pessoas que, saibam, mais do que creio, que saibam, que tem oportunidade, de, se impactar, Chico Xavier, era médium de materialização, Divaldo, conta, um momento, em que, irmã Sheila, se materializa, utilizando o ectoplasma, do Chico, e faz uma cirurgia, na garganta dele, ele estava com, tipo, no início, né, não sei se de câncer, sei lá o que quer, pede um tumor, na garganta, e a Sheila, que é uma enfermeira, se materializa, na frente dele, conversa, de uma maneira, meio arrastada, que ela tem origem alemã, e, pede para ele, abrir os olhos, pede para ele, abrir a boca, e ele toma, de uma canetinha, ela toma, de uma canetinha, tipo um laser, hoje, e, joga na garganta dele, duas vezes, que provoca dor, tudo isso, para mostrar para o Divaldo, que aquilo estava acontecendo, e, nunca mais, ele tem problema na garganta, outra coisa, que o Divaldo faz, fala, minha irmã, você me perdoa, você está me curando a garganta, você está aqui, na presença, de todos esses outros irmãos, mas, você sabe, como é que funciona, a mente da gente, eu vou achar, que eu alucinei, eu vou achar, que eu sonhei, eu vou achar, que isso aconteceu, não sei, é uma incoerência, mas a mente da gente, me dê, alguma coisa, para eu lembrar, ela materializa, algumas flores, que ele, sempre gostou, flores do Alpe Suíço, e, flores dos Alpes, não sei se é da Suíça, mas eu imagino que seja, que ele conhecia, que ele gostaria, de presenciar, mas são flores que vivem, só naquela região, e aquelas pétalas caem, e ele guarda, até hoje, essas pétalas, e aí, a Sheila, fala para ele, mais alguma coisa, Edvaldo, mais alguma coisa, Edvaldo, mais ou menos, isso que ela fala, eu gostaria de pedir, para você, há como, eu tirar um pedacinho, do seu tecido, para que eu, e que esse tecido, fique comigo, continue materializado, para que, eu, possa apresentar, para pesquisadores, para outros, e ela permite, e ele, rasga, um pedaço, do tecido, e falou, bem que tinha que ter rasgado, até um pedacinho mais, para, mas, rasguei um pedacinho, e está lá com ele, as flores, pedacinho do tecido, e a cura da garganta dele, com dor, para que ele, saiba que não foi, nada, por acaso, e ali, Chico, né, depois, entra em mais detalhes, explica mais coisas, para ele, na hora que ele volta, a lucidez, porque ele está, em estado de trânsito, fornecendo ectoplasma, para que a Sheila, se materialize, e assim, meus irmãos, se a gente buscar, na literatura, Ernesto Bozzano, Camille Flamayon, León Denis, e tantos outros, contemporâneos de Kardec, nós não nos arrependeremos, Alexandre Ksakoff, um russo, todos eles, trazendo à exaustão, casos e mais casos, para que, os apontamentos de Kardec, não ficassem isolados, e cada um deles, montaram ciências paralelas, psicotrônica, parapsicologia, metapsíquica, para explicarem aquilo, que foram os resultados, das suas experimentações, das suas constatações, então, o próprio Kardec, lançou aí, a revista espírita, que ficou mais de 13 anos, circulando, enquanto, a Amélie, Gabriel Boudet, a esposa de Kardec, que era mais velha que ele, 10 anos, mas que durou, Kardec desencarnia, 13 anos, depois de começar, o seu trabalho, e a Amélie, Gabriel Boudet, ainda dura mais 10 anos, depois disso, continuando o seu trabalho, continua a revista espírita, continua, trabalhando, na missão, a qual ela e o Revaio, se empenharam, e na revista espírita, que é o caso, existe um legado, um legado fantástico, de casas e mais casos, porque o Kardec pegava alguns casos, publicava na revista, porque as pessoas, os espíritas do mundo, que adquiriam essas revistas, que era a maneira, igual a internet hoje, uma maneira de trocar experiências, soubesse daquilo que acontecia com ele, também mandassem, essas experiências, não é? Então, que Jesus nos abençoe a todos, permita que nós possamos ser, os vivenciais, desta nova era, porque estamos vivendo momentos difíceis, no mundo, momentos que exigem reflexão, exigem, autovaloração, consciência do que somos, de bom e de mal, para que nós possamos, atender, aqueles outros que, pensas, embates, íntimos, e que se desesperam, que, junto aos quais, necessariamente, precisamos externar, fraternidade, compreensão, não julgamentos, simplesmente, estendermos, parcela daquilo que já sabemos, Senhor Jesus, multiplica as nossas possibilidades, permita que o impactar, hoje em dia, segundo o Chico, o impactar, é mais emocional, do que físico, porque, o impactar físico, muitas das vezes, nos leva, a teorias diversas, mas aquilo que alcança, a nossa compreensão, o nosso sentimento, a nossa vivência, germina, se multiplica, se expande, e permite, que nós, a partir dali, tenhamos, uma nova postura, mais serena, mais segura, mais consciente, no que fazermos, de nós mesmos, em direção, a esse amor, permanente, a esse amor, maior, esse amor, dadivoso, que, Deus, o Pai, de toda a humanidade, de todos os seres, do universo, permitiu, estar entre nós, e nessas vibrações, Senhor, nessas vibrações, acendermos, mais capazes, Amém.